Há tanto tempo que eu não te vejo, minha mãe Já sinto saudades do teu beijo de manhã Há quanto tempo que eu não te vejo, minha mãe Já sinto saudades do teu beijo de manhã Há quanto tempo que eu não te vejo, minha mãe Já sinto saudades do teu beijo de manhã Há tanto tempo que eu não te vejo, minha mãe Já sinto saudades do teu beijo de manhã E ter de novo o teu consolo, embalado no teu colo Sorrir e se achurar E ter de novo o teu consolo, embalado no teu colo Sorrir e se achurar E ter de novo o teu consolo, embalado no teu colo Sorrir e se achurar E ter de novo o teu consolo, embalado no teu colo Sorrir e se achurar Mamãe, quando eu estou sozinho Sinto saudades do teu carinho, do teu lenço de florinhas Mamãe, quando eu estou sozinho Sinto saudades do teu carinho, do teu lenço de florinhas Do teu abraço, do teu conselho, do teu consolo Do teu colo, do teu abraço, do teu conselho, do teu consolo Na viração de um dia Um banho quente pra tomar Uma melodia em toalha Pra minha azeite cantar Minha maia 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 Ah, sanda-snoves Tenho saudades do teu tchau Tenho lembranças do tal-tal Quando eu fugia das colinhas Mamãe, quando eu estou sozinho Sinto saudades do teu carinho Do teu lenço de florinha Do teu abraço Do teu conselho Do teu consolo Do teu abraço Do teu conselho Do teu consolo Minha mãe é Mossa pipa Minha mãe é Minha mãe é Mamãe, 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 mamãe Quichaça Moeda Pemba Chimoio Tete Maputo Enhambane Niassa Tapula Xinga Alobeira Gaza Xaixai Vrr Vrr Há tanto tempo que eu não te vejo, minha mãe Há tanto tempo que eu não te vejo, minha mãe